Canto cabeça, firma um ponto, sim, senhor Eu canto pra Ogum Ogum, guerreiro valente Que cuida da gente, que sabe demais Ogum, ele vem de Aruando Ele vem se demanda de gente que faz Ogum, cavaleiro do céu Escudendo o fiel, mensageiro da paz Ogum Ele nunca é malandro, ele pega na lança Ele mata o dragão Ogum, é quem dá confiança Pra uma criança virar um leão Ogum, é uma esperança Que traz a bonança no meu coração Ogum 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 Ogum